Primeiro volume da obra, as influências dos habitantes do vácuo. A verdadeira alma é o coração, mas por categoria vã forjaram-na. Invisivelmente nunca existiram, e sim viventes, habitantes do imenso vácuo, que se regem por uma hierarquia igual a dos viventes aí da Terra, por serem deformados em categorias diferentes. Então, pergunta o infante, e existem no vácuo mais viventes que aqui na Terra? Respondo eu, não, porque a Terra é uma verdadeira bicheira, produzindo vidas de todas as maneiras. Vegetais, viventes com sua hierarquia muito grande. Animais, viventes com sua hierarquia. E diferenças uns dos outros, muito grandes. A Terra e a Água, ambas são viventes. Fábricas de viventes. Portanto, no espaço, só existem seres inferiores, que dividem-se em partes, com diferenças uns dos outros, por ser o Sol, gerador e criador. A Lua, a agir com seus efeitos magnéticos, como coadjuvadora. E as estrelas, com as suas influências salutares, eletrizantes, correntes estas, adubadoras da formação dos seres. E assim, muitos costumam sonhar com almas do mundo invisível, como se elas existissem, completamente sugestionados por essas coisas que pensam existir, mas não existem. A sugestão tem grande parte de influência magnética, fazendo com que o vivente enxergue essas fantasias debaixo do poder magnético. Portanto, a alma, uma só, que é o coração, que é a alma do corpo, a alma da vida. Nele, estão os bons e maus sentimentos. É o dono do corpo. É o primeiro a sentir as coisas boas e mais. E ainda há viventes sonhando com essas existências, que na realidade nunca viram para poderem provar. É o mundo dos cegos de olhos abertos, e por isso não sabem divulgar essas coisas. Veem, mas não sabem o que estão vendo. Aprendem as coisas sem terem certeza se são verdadeiras ou não. E vão falando como se tivessem certeza do que dizem. Nunca vendo a existência de tais para saberem se estão certos ou não. E assim, os viventes aí do vácuo, por serem dotados de grande força magnética e elétrica, é que aproveitando-se da força magnética que possuem, se apresentam na Terra diante de qualquer um, como entendem de se apresentar. Como parente do próprio vivente, como santo, como caboclo, enfim, como entenderem. E os viventes, que não conhecem essas coisas, nem sabem como elas são feitas, dizem que se lhes apresentou, diante de si, sua mãe, o espírito deste ou daquele, como pode ver perfeitamente, também, de outra pessoa qualquer. Eles se apresentam como entendem, devido à grande força elétrica e magnética que possuem. E o vivente, que não conhece essas coisas, não sabe divulgá-las nem defini-las, diz que, de fato, existe a imortalidade, e fica convencido desta falsa realidade, por não saber como são feitas essas fantasias. Por isso, é admissível aos que não sabem nem conhecem, e que têm visto essas coisas, pensarem que existem espíritos, e na imortalidade. Então, esses que têm visto, e costumam ver, começam a falar na passagem que vão fazer quando morrerem, na esperança, de que na vida espiritual, talvez sejam mais felizes. São pessoas que sofrem, e dizem que estão pagando o que fizeram noutras encarnações. É por isso, que muitos têm a falsa certeza da imortalidade. Mas, se conhecessem como são feitos esses movimentos, como são feitas essas coisas, interpretariam de outra maneira. É por isso, que os povos ainda estão atrasados, para a verdade das verdades, e é por causa disso, que o Espiritismo ainda vive de pé. Quando souberem divulgar todas essas falsidades, acaba-se o Espiritismo, acabam-se as experiências, e firmam-se todos com certeza das coisas. A vida dos forasteiros é a dos que vivem fora da jornada do racional superior, perdidos e se perdendo nesse mundo, nesse vale de lágrimas e de dores, vendo aí a divulgação do certo, do altivo bem do racional superior, e ainda ficam pleiteando moldes de sofredor. Vivem peregrinando com fé de judeus errantes, podendo agora beber a água da felicidade na fonte desta escrituração, pensando ser uma fonte duvidosa, por viverem com tantos nós nas entranhas, nós de pura rudez, embriagados nesse mundo, que é um pleito de desventuras, uma jornada de dor, nesse monturo alegórico de sofredores, penando todos por essa fonte de perdidos, risos de dor, passageiros em tudo, rudes, embriagados, convencidos de que não hão de sofrer, e sempre sofrendo, vida de pobres em vida. E assim, o que vale esse mundo? Nada. O que valem todos no mundo? Nada. A ilusão é que faz valorizar as coisas, até desiludir. E depois da desilusão, as coisas não têm mais valor. Por aí, vejam, como isso é uma fonte de perdidos, vivendo sempre cheios de misérias. Muitas vezes não dão conta da ilusão, cegos por ela, e quando se desiludem, é que enxergam todo o tempo perdido, quanto trabalho em vão, sem necessidade, quanto descontentamento, sem gratidão. E assim, o melhor da vida, é não dar importância a seus pertences, e não valorizar coisa alguma, porque nada tem valor. O que faz o vivente dar valor a isto ou aquilo, é a cegueira da ilusão. É porque está iludido, não regula, é um verdadeiro embriagado. Por isso, a vida é dos inconscientes, porque está visto, que não há nada feito com consciência. Onde existe a ilusão, não existe consciência. Onde existe a fantasia, não existe a consciência. Iludidos, supondo terem consciência, no julgamento das coisas, e caindo em contradição do que dizem, porque vão vendo, que não há consciência. Onde estão os gostos, as ilusões, e os ideais, a consciência desaparece, porque hoje gosta com consciência, amanhã já não gosta mais. Onde está a consciência? Onde existem as aventuras, não existe consciência. Usam a consciência como uma desculpa dada para a boa interpretação de suas conveniências. Para a execução de um plano idealizado por si mesmos, falam em consciência. Gosto disso com consciência. Tenho consciência do que digo. Não gosto disso com consciência. Por isso ou por aquilo? Não gosta hoje, mas amanhã está gostando. Não faz hoje, mas faz amanhã. Não aceita hoje, mas aceita amanhã. Hoje não aceita porque tem consciência. Amanhã já muda e aceita, por isso ou por aquilo. A consciência de todos é traiçoeira, é ludibriadora e passageira. Pois se na própria vida não há garantia, como pode ela ser encontrada na consciência? Pois se a vida não é positiva, como é que a consciência pode ser positiva? É que não são puros, nem limpos, nem perfeitos, e sim impuros e imperfeitos. E por isso, em vossa consciência, não há solidificação para que a pessoa se mantenha num certo ponto e possa dizer que tem uma consciência pura, limpa, clara e cristalina. Os que assim dizem faltam com a verdade para aqueles que conhecem o que é o ser humano. O ser humano é um sofredor, é um traidor de si mesmo e dos incautos que não compreendem a natureza. Portanto, o que são no mundo? Aparentemente, tudo são e verdadeiramente nada são. Verdadeiros cegos de olhos abertos que vão falando serem certos como coisa que fossem de uma natureza direita, de uma consciência direita, como coisa que fossem puros, limpos e perfeitos.